O que me aconteceu em frente a este condomínio residencial em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista? Até na segunda testemunha, o homem chegava aqui no condomínio onde mora, na companhia da namorada, quando foi abordado por dois criminosos em uma moto. O garupa atirou contra o motorista do carro por pelo menos seis vezes. Quatro disparos atingiram a vítima, um na cabeça e os outros três nos ombros. O Brasil Urgente falou com exclusividade com uma testemunha do crime que afirma não ter sido apenas uma tentativa de assalto. Dois caras numa moto só, né? Deve ser uma queima de arquivo, alguma coisa. Aqui nessa praça aqui, essa semana, teve vários assaltos de celular. E a gente fica com receio agora, né? Quando a polícia militar chegou ao local para atender a ocorrência de disparo de arma de fogo, o homem baleado estava sendo socorrido. Ele foi levado para o Hospital das Clínicas de São Bernardo do Campo, onde permanece internado. Segundo a polícia, a vítima foi identificada como Rubens Reis dos Santos, vulgo Leitão. A namorada de Rubens, que estava com ele dentro do carro, não ficou ferida e deve prestar depoimento nas próximas horas. Investigadores estão nas ruas da cidade à procura dos autores do crime. Quanto ninguém foi preso.